Dando continuidade nos testes de dano, guerreiro inigualável do ocidente Minha primeira build com espadachim, ok? Já passei os atributos, então vamos direto aos danos Já falei dos talismãs, já falei dos pergaminhos, já falei de pontos de prestígio Já falei de pontos de patrocínio, já falei das passivas de ataque Então agora nós vamos... Caminho dos demônios, espadachim com guerreiro do ocidente Ok? Guerreiro do ocidente com espadachim Estou usando só a dual katana para usufruir do ataque de combate sinal da cruz Muito eficaz por sinal Oportunidade Abertura 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 Abertura